E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um homem de 32 anos foi preso após sequestrar um ônibus em Salvador, invadir duas garagens de transporte público da cidade e jogar o veículo contra os coletivos que estavam estacionados nos locais. Conforme a polícia militar, o homem que não teve identidade revelada, estava armado com uma faca quando roubou um ônibus da empresa OT Trans, no bairro de Castelo Branco, e fez com que rodoviários e passageiros desembarcassem no veículo. Nada foi roubado durante a cena. Segundo o consórcio Integra, o homem que pegou o ônibus trabalhou na empresa Litoral Norte, mesmo grupo da plataforma, mas ele foi demitido há cerca de 10 anos. O homem foi preso e está à disposição da justiça. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Liga para o seu sédio aí! Liga para o seu sédio! Liga para o seu sédio aí, rapaz! Liga para a polícia! Liga para o seu sédio aí, rapaz! Rai, rapaz! Agora, agora é que na garagem aqui ó, aqui é um, aqui ó, a garagem é um agora, aqui ó. Peraí rapaz! Peraí rapaz! Peraí rapaz!